Boa noite, vamos começar agora mais um bate-papo, uma aula sobre um assunto que eu não sei qual é. Como sempre, os colegas que aqui estão, instrutores e alunos, vão sugerir o nosso tema de hoje. O objetivo disso é facilitar, permitir que cada pessoa que tenha uma curiosidade... Está dando problema de som lá na técnica. Acho que já está corrigido. Então, o objetivo disso é dar oportunidade aos colegas, instrutores e alunos a que solicitem o tema sobre o qual tiverem mais interesse. Alguma dúvida que tenha sido suscitada nas leituras dos nossos livros ou assistindo às aulas gravadas. Então, é a grande oportunidade que nós temos. Aquilo que foi dito naquele dia, naquela aula, não entendi bem. Então, vamos trocar em miúdos. Como sempre, damos a prioridade aos que vieram de mais longe. Hoje, quem é que veio de mais longe? Temos algum visitante? Acho que não. Acho que são todos daqui. Então, a palavra está com a turma. Você, em casa, observa que o pessoal que está aqui sabe tudo. Porque, na hora em que tem oportunidade para perguntar alguma coisa, todo mundo fica quietinho. Microfone aqui para o Rafa. Eu gostaria, se possível, falar sobre o nosso trabalho nas empresas. Aplicação, como direcionamento. Isso é muito interessante porque, no passado, nós não pensávamos em trabalhar com empresas. Passado, o que eu digo, eu põe décadas nisso. Nós não pensávamos em empresas. Nós pensávamos só em fazer o trabalho dentro das nossas casas, nas nossas escolas. Porque, claro, é muito mais confortável. No entanto, o que aconteceu é que, com o passar dessas décadas, o nosso trabalho, que era espetacular, super profissional, ficou sem ser conhecido naqueles círculos. Era um trabalho muito conhecido no ambiente da filosofia, no ambiente do orientalismo, mas no ambiente empresarial, onde o método tem tanto a dar, as pessoas não conheciam. Aos pouquinhos, os nossos instrutores começaram a trabalhar para o lado de fora. Então, começaram a trabalhar com ginásios e academias. E, depois, começaram a trabalhar com empresas, levando, inicialmente, a todos os escalões das grandes empresas. E, com o passar dos anos, nós fomos descobrindo que o tipo de exercício, de conceitos, o tipo de proposta do método é extremamente mais útil aos primeiros escalões. Presidência, diretoria e alguns cargos executivos, a maioria deles. E que, se esses escalões assimilassem, seria muito fácil expandir e espargir as técnicas e os conceitos por todos os departamentos da empresa e da sociedade em geral. Porque quem está nos primeiros escalões das grandes empresas têm, evidentemente, uma influência muito grande na sociedade. Você imagine se o presidente da Shell, da ESSO, se apaixonasse pelo método. Sem dúvida, ele daria um suporte muito bom em termos sociais, em termos culturais. E, finalmente, depois de alguns anos, isso aconteceu. Então, nós estamos, hoje, trabalhando com esses escalões e trabalhando em muitas boas, grandes empresas internacionais. E, com isso, nós estamos podendo levar esta proposta, esta mensagem de bons hábitos, de bom relacionamento humano, de qualidade de vida, de alta performance. Há muito mais gente do que nós podíamos antes imaginar. De forma que é isso que eu poderia te dizer, assim, a priori, sobre o trabalho nas empresas. É importante que todos os instrutores que estejam vinculados ao nosso trabalho e os certificados para a utilização desta marca, que procurem expandir para mais lugares, para mais empresas, para mais países. E todos aqueles que tiverem um trabalho já consolidado em alguma dessas empresas, que compartilhe com os colegas dos outros países. Porque fica muito mais forte nós podermos dizer que o nosso trabalho com a empresa tal, nós o realizamos em dez países diferentes. Então, um colega ajudando ao outro, nessa indicação, é muito importante. Você sabe que o que mais atravanca o trabalho, o que mais retarda projetos, o que mais dá prejuízo mesmo, não só à empresa, mas aos executivos, aos funcionários, o que mais atrapalha o seu progresso na profissão, o seu sucesso profissional, é o mau relacionamento humano. É a implicância que um tem com o outro, entre dois colegas, ou a dificuldade de se relacionar com o chefe, ou este se relacionar com a sua equipe. O relacionamento humano sempre foi a grande dificuldade em todos os trabalhos, em todas as profissões. E quando nós conseguimos solucionar isso, o resultado que temos é superlativo. Nós temos um exemplo aqui, que já foi até postado no Facebook, que é o Rentinsk, que, semana passada, encostou o carro num outro e, normalmente, quando isso acontece, por mais bobo que seja o arranhãozinho, as pessoas acham que têm a obrigação de posar como histéricos e neuróticos e psicopatas. E ele, com o que aprendeu no método, deu um show de civilidade e solucionou a questão em segundos, segundos, e fez um amigo. Eu havia antes contado casos que ocorreram comigo, mas eu gosto de poder contar o caso do Rentinsk para que as pessoas não digam ah, mas esse foi o de Rosen, ou então até é mentira. Nada disso, ele está contando isso só para exemplificar, é uma parábola, é uma fábula. E não é. Realmente, todos vocês já devem ter tido alguma experiência nesse sentido, ou no trânsito, ou na família, ou na empresa, ou em qualquer lugar. E seria bom que vocês contassem, seria bom que compartilhassem. Coloquem lá no Facebook e aquilo vai correr o mundo. Parabéns, Rentinsk. Parabéns. Fiquei muito orgulhoso. Imaginou se nós todos pudéssemos dar esses exemplos de civilidade, tanto no trânsito, quanto na família, quanto na empresa, quanto nas relações afetivas. Relações afetivas sempre foi o grande problema. Todo mundo tem um ranço ali, um ressentimento, ou até um reflexo condicionado. Quantas pessoas nós conhecemos que têm um reflexo condicionado de só falar com o seu apêndice conjugal, com uma certa defensiva. Tudo que o outro diz, Ah, mas você está querendo me manipular. Ah, você... Isso não é verdade. Você está mentindo para mim. Mas, pelo amor de Deus, se todo mundo for trabalhar na sua vida afetiva de forma defensiva, nós vamos ter o fenômeno chamado cabo de guerra, que é cada um puxando para o seu lado, cada um querendo conseguir conseguir os melhores resultados para sim e ceder o mínimo. Ganhar o máximo e ceder o mínimo. Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de ter razão ou não ter razão. Coisas do gênero. Coisas muito típicas do ego, mal-educado. A questão não é ter o ego grande ou não tê-lo. É ter o ego bem-educado ou mal-educado. Imagine uma pessoa que tenha uma dificuldade de relacionamento humano em casa, ou com a família, ou com o marido, ou com a esposa. E já começa o dia com estresse. Sai de casa, já está com mau humor. A probabilidade é de que no trânsito faça alguma besteira. Ou se alguém fizer alguma besteira, que aquilo resulte numa briga. Depois, essa pessoa chega no escritório. Já chega meio irritada. E alguém diz Oi. E o outro já responde. O que você quer dizer com isso? Eu percebi uma certa ironia no seu tom da voz, no tom da sua voz. Já disseram para você que eu tive problemas em casa? Foi isso? Imagine o quanto esse comportamento neurótico prejudicaria a carreira desse indivíduo. O quanto suas promoções seriam adiadas. Ad infinitum. Porque ele dá demonstrações o tempo todo no trabalho de que é uma pessoa difícil. É uma pessoa complicada. É uma pessoa com um emocional instável. E aí ninguém vai confiar a ele determinadas funções, determinados cargos. Você imagine pegar uma pessoa instável e colocar lá em cima. Uma pessoa emocionalmente instável. Imagine os inconvenientes que ele poderia causar para os colegas e para a empresa inteira. Então, isso que nós proporcionamos é o ouro em pó. O ouro em pó. Para os indivíduos, para a pessoa física, do profissional, e muito mais ainda para as empresas. Vamos ver o próximo assunto. Mestre, eu queria que você falasse um pouco sobre a prática de esportes ou outras atividades físicas para instrutores. Qual que é a melhor forma de adotar esse tipo de prática? Eu já ouvi algumas críticas e outras críticas positivas e outras negativas. Queria saber de você o que você acha. Nós sempre defendemos que um dos pontos nossos, um dos pontos de conceito, um dos conceitos é boa forma. Mas, boa forma, tem que levar em conta que o esporte costuma estragar o corpo. A sua colega aí atrás já deu uma risadinha, porque ela quase morreu. Se arrebentou toda, bicicletando. Não sabia? Olha os joelhinhos dela, os cotovelhinhos. Bicicleta é uma coisa tão inocente, mas muita gente morre. nas nossas ruas e pelas estradas também e em competições. Então, o que nós podemos considerar como boa forma? São as práticas de exercícios chamados exercícios inteligentes. o principal deles é caminhar. O outro, sensacional, é nadar. O outro são os asanas. As asanas são perfeitos, porque eles trabalham tudo. Trabalham força, flexibilidade, definição muscular, resistência. Definem o corpo, dão massa muscular. Então, as técnicas do método são excepcionais. Excepcionais com relação a isso. Agora, normalmente a gente tem um impulso por praticar algum esporte. É um impulso cultural. Nós temos que levar em conta que isso é muito recente. na década de 70, o próprio governo lançou uma campanha mexa-se e ninguém fazia exercício. Quando eu fazia meus exercícios, eu sempre gostei de fazer alguma coisa com o corpo. Todo mundo, desde os familiares até colegas, professores, todo mundo, e até desconhecidos, metiam bedelho para dizer que eu ia conseguir uma hérnia. Aquilo fazia mal. E como eu estava em idade de crescimento, eu não iria crescer. Todos os tipos de absurdos, porque como ninguém fazia exercício, quem fizesse era o errado. Lembra-se daquele pensamento que diz que em terra de cego, quem tem um olho, errou. Se a terra é de cego, o que você está fazendo lá com o olho? E aí, essas pessoas são sempre criticadas. Finalmente, a prática de esportes ganhou a população do Brasil e do mundo. Todo mundo hoje sente que é preciso fazer alguma coisa. E é prazeroso. Então, muitos instrutores nossos dedicam-se a alguma coisa. nós temos que nos lembrar que, na vida, em geral, nós vivemos numa corda bamba que oscila perigosamente entre o trabalho e o esporte e o lazer. O trabalho costuma cultivar doenças. E o esporte e o lazer costumam nos expor a acidentes. então, você está o tempo todo na corda bamba entre cultivar uma doença e morrer dela ou expor-se a um acidente e morrer dele. Então, você está sempre ali na corda bamba. ideal seria que você trabalhasse numa profissão como a nossa que não gera doenças e que pudesse se dedicar à boa forma através de técnicas que não nos expusessem a acidentes. Mesmo que não fosse acidente o típico acidente de alguém que caiu, que se machucou, que quebrou alguma coisa, mas um acidente da repetição contínua do estímulo sobre determinada determinado grupo muscular, determinado tendão, determinados tendões e que acabasse por criar um problema crônico. Eu me lembro de que há uns 30 anos eu estava sentindo umas dores nas costas. Passou. mas visitei um ortopedista. Vamos ver o que é isso. Será que eu me machuquei em alguma coisa? Eu sempre fiz muito esporte na minha vida. Era possível que tivesse ali alguma sequela. E o ortopedista fez a anamnese, o que que eu fiz, o que que eu fiz da vida e tal, e ele soube que eu fiz muito esporte quando jovem. Bom, quando jovem é pela vida fora. e ele disse, essa dor aí que o senhor tem nas costas, não tem jeito não. Isso aí vai ser para a vida toda. Porque quem fez esporte vai padecer de dor nas costas mesmo. E eu fiquei indignado, fiquei zangado com ele. Eu disse, mas se vocês sabem disso, por que não divulgam? Por que não avisam a população? E a pessoa faz esporte durante um tempo, um tempo útil de vida ali, como jovem, como desportista, digamos que esse tempo leve, em alguns casos, 10 anos, quem sabe 20, praticando esporte que lhe dá prazer, achando que está fazendo uma coisa boa, depois vai passar 60 anos sofrendo por causa daquilo, com as articulações todas dando problema. Mas, felizmente, no meu caso, ele estava enganado. Aquilo ali era só uma contratura e eu fiquei bom sozinho dali a uma semana. o que me deixou também perplexo com a nossa ignorância com relação ao corpo e como a ortopedia às vezes comete alguns enganos. muitos colegas nossos fazem esportes. Nós temos ali atrás o Iazeta, que um estúdio fotográfico, porque ele é um artista, é o melhor fotógrafo que eu conheço, e parou também e fechou. Eu não sei se foi, se o estúdio foi fechado por isso, mas coincidiu que foi na mesma época. Passados alguns anos, o Johnny, o Johnny está aqui na sala? Ainda não saiu do hospital, né? O Johnny também no skate vai para o hospital em emergência, caso grave. é só um skate, é uma besteirinha, é um esporte de criança, pode-se dizer, né? E eu mesmo, no Aikido, parei de lutar, nunca mais lutei, fiz 30 anos de Karatê, nunca me machuquei, resolvi ir para o Aikido, porque era mais suave, e quebrei, arrebentei a coluna. até hoje, eu ainda tenho as sequelas, eu ainda sinto as dificuldades, asanas de equilíbrio são mais difíceis, e uma série de coisas ficou comprometida. Então, temos que pensar muito antes de expor o nosso corpo, que é a nossa ferramenta de trabalho, e que é o único corpo que temos e vamos ter que viver com ele, inteiro ou quebrado, com dores ou não, até o fim da vida. Então, quando pensarmos em esporte, obviamente, eu não estou falando mal do esporte, porque eu fiz a vida inteira, e sei o quanto a nossa cultura nos leva ao esporte. Não só a nossa cultura, a indústria também, a propaganda, tem uma máquina em torno disso. antigamente, as pessoas corriam, faziam jogging na praia, lá em Ipanema, Copacabana, Leblon, correndo da forma correta, descalços na areia. Mas aí veio a indústria e disse que eles tinham que colocar tênis e correr no calçadão. Como o calçadão é duro, tem que ter tênis. mas você correr descalço na areia é muito mais eficiente do que você correr calçado no calçadão. E aí se vai ter tênis, também tem que comprar as meias e aí também tem que usar um short especial e aí se for usar uma camiseta, muitos usam, aí também tem que ser a camiseta do esporte, ventiladinha, aí muitos correm com sutiã, aquele troço aqui ou aqui para medir a pulsação, uma besteira aquilo, mas a indústria está ganhando dinheiro em cima e as pessoas estão acreditando e estão consumindo. Então, existe essa questão cultural e existe também a manipulação da propaganda das grandes indústrias que levam as pessoas a achar que devem fazer isto ou aquilo. mas pense bastante no fato de que nós temos muitos anos pela frente. Nós que praticamos o método temos uma expectativa de viver mais do que as pessoas que não praticam. Em média, 20 anos mais. Não é pouca coisa. Em média, um praticante do método tem a expectativa lá na frente de viver mais 20 anos. imagine você viver mais 20 anos com uma sequela grave de alguma besteira que fez lá atrás, aos 20 ou aos 30. E você vai viver 120 ou 130 anos carregando aquele problema. O esporte é sempre perigoso, por mais inocente que ele pareça, como bicicleta, skate. Um dia fui dar um curso em Porto Alegre. No aeroporto tiramos a foto com o pessoal que foi me receber. Aquela garotada linda, maravilhosa. E aí eu fui dar o curso. Tinha um garotão que adorava os nossos cursos. Ele não perdia nenhum. Mas naquele dia ele resolveu surfar. encontraram corpo emaranhado numa rede de pesca. O irmão também era praticante nosso. Foi uma tragédia. Em princípio, só estou pegando onda, não é? Não é tão arriscado assim. É, mas morreu. Não foi o único. Quando aconteceu isso, muitos colegas lançaram na internet sua indignação contra os caras que jogam as redes ilegais e descobriu-se que muita gente morre assim. Um dia eu comprei a minha prancha. Garotão, garotão. Comprei minha prancha e antes que eu começasse a surfar um colega praticante, era aluno na época, disse, você me empresta a sua prancha? E nós todos com aquela camaradagem, Claro, pode levar. Ele pegou uma onda surfando sozinho numa praia deserta. Também não se faz isso, mas ele fez. Pegou uma onda, a onda veio de mau jeito, pegou na prancha, a prancha subiu na vertical. Tudo que sobe e desce. Desceu verticalmente, a quilha entrou pelo ânus, rasgou o intestino, rasgou a bexiga e o cara estava sozinho num lugar deserto. Ele nadou como pôde, deitou-se na areia, fez um yoga nidra, mentalizou, 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 disse, eu não posso ficar aqui se ficar morro. Aí ele pegou o jipe, foi para uma clínica mais próxima naquele lugar ermo, se esvaindo em sangue. Reduziu, claro, com as mentalizações azul celeste que reduzem o fluxo sanguíneo que dão sedação, reduziu um pouco as dores, reduziu um pouco a perda de sangue, mas perdeu, mesmo assim, muito sangue. Entrou caminhando fazer o quê? Ou caminhando ou se arrastando? Entrou caminhando, quando o médico olhou, soltou um palavrão e disse, como é que você conseguiu chegar aqui? Você está todo rasgado, menino. E fui visitá-lo na casa dele, no Leblon, com o intestino para o lado de fora, porque ele teve que ser costurado, então, não podia usar o intestino para evacuação, então ele estava com o saquinho do lado de fora para poder evacuar e aí ele ainda me disse, desculpe, eu perdi a sua prancha, eu larguei para lá. Que prancha que nada, nunca mais, meu querido. Eu é que estou com um complexo de culpa de ter te emprestado a prancha. Então, esporte, é isso, esporte sempre. sempre tem riscos, sempre tem riscos. Se nós soubermos, estivermos bem conscientes desses riscos e quisermos fazê-lo assim mesmo, eu não tenho nenhuma restrição a fazer. Apenas, lembrando que aquele que trabalha com o corpo, no nosso caso, instrutores do método, nós temos que ensinar as técnicas, temos que ter musculatura toda no lugar, temos que ter a flexibilidade e tudo, temos que ser exemplos, esculturas vivas. Nós precisamos cuidar do corpo, que é a nossa ferramenta de trabalho, temos que cuidar bem. Agora, vai dizer isso para um homem cheio de testosterona e dizer para o cara que ele não pode mais fazer luta. aquilo ali está no sangue, é difícil. Ele vai lutar, não tem como, vai acabar se quebrando mais cedo ou mais tarde, mas, quando é assumido, tudo bem, não tem importância. Eu me lembro de um amigo meu que foi fazer judô. Ele era inteiraço e foi fazer judô. deu lá um peripaque no joelho, estourou o joelho e aí ele estava me contando, pois é, agora não posso mais fazer judô. Ele foi fazer judô e agora não podia mais fazer judô por causa do judô. E ficou com aquele joelho estourado para sempre. Não estou falando contra, eu quero repetir isso, não estou falando contra, porque eu sempre fiz e gosto do esporte, mas é preciso fazer os melhores esportes, os mais seguros, na intensidade certa, porque o esporte de competição, ele sempre, ele esmerilha o corpo, ele estraga o corpo, ele reduz a expectativa de vida, ele solta radicais livres, então é bom fazer o esporte, mas sem o espírito competitivo. Tá, mas a base do esporte é competição. Não, nem sempre. Eu sempre fazia natação num ritmo um pouco acelerado, reflexo condicionado, sempre fiz assim, e um dia, nadando, eu tive um, sabe quando você está nadando, aí você vai fazer o quê? Vai fazer pranayama, vai fazer o respiratório, você vai fazer concentração, porque está ali à toa mesmo, não está conversando com ninguém, tem que ficar ali nadando, então concentração, dharana, dharana, vira dhyana, que vira samiyama, que não, bom, e aí eu tive um um eslumbre de uma bobagem, para que que eu estou nadando nessa velocidade? Eu não vou competir, eu preciso da natação para quando o meu helicóptero cair no mar e eu poder chegar na praia, eu preciso, é de resistência, e a partir daquele momento eu passei a não parar mais, não descansar, eu passei a nadar no outro ritmo, num ritmo lento, e não parar nunca, então eu ficava nadando durante uma hora, uma hora e meia, indo e voltando, 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 mas sem gerar os radicais livres, sem esmerilhar o corpo, e notei que de fato toda a musculatura reagiu de uma maneira muito boa aquilo ali, me desenvolveu um fôlego muito melhor, uma resistência muito maior, e pela intensidade do exercício sem parar, me deu resultados musculares superiores aos que eu teria numa arrancada rápida e depois parando, porque o fôlego exigia que parasse, na minha faixa etária, da época, que quando eu descobri isso eu já não estava muito garoto, então eu precisava mesmo rever os meus valores, o que acontece é que normalmente nós somos todos competitivos, e eu não sei até que ponto isso é bom, por que nós temos que louvar a pessoa que chegou primeiro à frente de um outro bípede que não fez muito melhor do que aquilo. Então, qual é a vantagem? Agora, quem quiser dar uma lida a um livro que diz assim, o esporte faz bem para o corpo e mente. E aí você começa a ler de um médico, médico esportista, esportivo, medicina esportiva, e quando você começa a ler você descobre que corpo e mente faz bem para o corpo e mente, mente é do verbo mentir, e aí ele fala tudo, procura esse livro. procura assim, faz bem para o corpo e mente. Eu sou um pouco chateado com isso porque já vi vários colegas nossos, instrutores, que dizem minhas costas e passam uma impressão de que é o nosso exercício que está fazendo aquilo. Então, comecei a perguntar, o que você faz fora daqui? Ah, eu faço este esporte, eu faço aquele esporte. Então, meu querido, quem está fazendo essa dor nas suas costas? Obviamente, não é um exercício biológico, não é um exercício inteligente. O que está dando dor nas costas é esporte, que normalmente é baseado em cansaço, dor, no pain, no gain, tem que ter dor, e exaustão, levando o corpo aos seus limites, isso não pode ser saudável, e muitas vezes com movimentos baseados em impulsão. então, quando você faz um movimento nosso, você faz esse movimento dentro de uma velocidade biológica, um ritmo biológico, você vai e faz até aquele ponto. Mas, quando você faz uma luta, por exemplo, ou um balê, alguma coisa assim, você não faz um movimento num ritmo assim, você lança a sua perna. Pá! E esse, esse tipo de impulso pode, eventualmente, num dia em que você não esteja tão bem, seu biorritmo não está tão bom, ou o corpo está mais frio, a temperatura lá fora está mais fria, ou naquele dia os seus ossos não vão resistir ao chute que você vai dar no octógono, e vai ter ali um, ou uma fratura, ou uma distensão, enfim, vai ter uma lesão produzida pelo pelo fato de um movimento ser um movimento mais brusco, mais rápido, mais forte. Eu tenho um ombro operado por causa disso, num movimento brusco de jogando tênis, meu braço saiu do lugar, meu braço saiu do lugar, desloquei o ombro, e aí a bolinha ainda bateu na raquete, e depois rasgou uma membrana aqui no meu ombro, eu tive que fazer uma cirurgia para costurar e colocar. Pois é. Ainda temos um outro problema nesse caso do tênis, que são os exercícios assimétricos. Nós tivemos um campeão internacional de tênis que praticou comigo, que era o Thomas Koch, e quando ele chegou, ele mal conseguia se sentar no chão, e nós temos fotos disso, porque a revista Manchete fez uma reportagem dele praticando lá na nossa escola, a outra não, nesta lá no Rio, e parecia uma aranha, porque não conseguia baixar as articulações, porque tudo fica duro. No tênis, por exemplo, você nem estende, nem flexiona, fica no meio, então aquilo vai endurecendo as articulações dos joelhos, dos cotovelos, o famoso cotovelo de tenista, que dói, que incomoda e que acaba tendo que operar muitas vezes, e é unilateral, ele não é simétrico, é sempre um lado, um lado, um lado, então aquilo ali depois de um certo tempo vai dar também algum problema de coluna. agora você dizer, mas qual é o esporte perfeito, esporte completo? Não existe, não existe um exercício que você possa dizer que seja completo ou perfeito, todos têm suas vantagens, todos têm suas desvantagens, o que se fazia antigamente era complementar um esporte com outro esporte, um exercício com outro exercício, na esperança de que a complementação compensasse as falhas de cada um, mas até onde eu sei, essa teoria já está um pouquinho, já está sendo abandonada ou já foi abandonada. Como tudo é uma questão de gosto, de prazer, de foro íntimo, cada um deve fazer o esporte que quiser e bem entender, ninguém tem nada com isso. mas, por favor, com o máximo de cuidado, quem é instrutor, com o máximo de cuidado, você precisa desse corpo. Obrigada. Eu queria entender como que a parte da convivência gregária, que é comportamental, conceitual, pode ajudar na evolução dentro da prática que é técnica. Nós temos, exatamente, foi uma ótima colocação, porque nós temos dois aspectos no nosso trabalho, um que é técnico e outro que é comportamental. O trabalho que é técnico, ele é individual, então você, ao fazer um respiratório, você beneficia só os seus pulmões e nunca os pulmões do pessoal lá em casa. Então, é uma coisa mais egoísta, né? Eu vou fazer o meu exercício, vou desenvolver a minha musculatura, a minha flexibilidade. Já o outro aspecto do método, que é comportamental, este é altruísta, este é um aspecto de partilhar, porque quando você se educa, quando você se torna mais civilizado, quando você cultiva civilidade, aquilo ali se derrama por todo mundo que está à sua volta. Quem cruzar com você vai ser beneficiado com uma pessoa que usa e abusa das boas maneiras, da etiqueta, da simpatia, da honestidade, da ética. então, onde uma dessas coisas ajuda a outra? A técnica ajuda bastante os conceitos comportamentais, porque no momento em que você, por exemplo, eu posso falar de várias técnicas diferentes, mas eu sempre gosto de dar exemplo de respiração, porque a respiração parece que ela é menos estereotipada, ela serve para qualquer coisa, se você quiser falar de esporte, também serve, se você quiser falar de um exercício estrito, mas que não tenha nada a ver com a nossa modalidade, também serve. Então, imagine, a pessoa faz um exercício respiratório, melhora a oxigenação do seu sangue e do seu cérebro. Obrigado. Um cérebro mais bem oxigenado vai facilitar as sinapses e essa pessoa, num momento em que ela talvez tivesse uma reação um pouco neurótica, talvez aquele processo ali das sinapses sendo mais eficiente, sendo mais rápido, talvez ela possa ir e voltar dez vezes antes de dizer umas verdades ao outro. E ela, como num jogo de xadrez, ela pode já processar todas as consequências. Em um décimo de segundo, ela já pensou, eu vou dizer isso para esse cara, ele vai me responder aquilo, eu vou ter que dar uma bofetada e vou ter que gastar dinheiro com advogado, olha meu amigo, está tudo bem, fica tranquilo, pronto. Com aquilo ali, com o respiratório, quer dizer, com a técnica, você acaba conseguindo usufruir mais e exercer melhor os conceitos comportamentais, os conceitos de reeducação dos condicionamentos que nós temos de ação e reação. e estas, por sua vez, vão permitir que aquelas técnicas produzam um resultado definitivamente melhor nas áreas superiores, quer dizer, nas metas daquilo ali. Vou explicar melhor. O conjunto das técnicas visa levar cada um de nós a um estado de consciência expandida. Essa consciência expandida visa dar a cada um de nós o autoconhecimento. Aí é uma outra questão também curiosa, porque para que eu vou querer autoconhecimento? É o tipo da pergunta que não tem resposta. Você não quer? Não. Então, deixa para lá, vamos fazer outra coisa. Um dia, uma jornalista me fez essa pergunta, uma jornalista de uma importante revista de circulação nacional aqui de São Paulo, me disse, mas, tá, autoconhecimento, mas para que o autoconhecimento? E eu disse, para nada. Se você acha que quer o autoconhecimento, você vai batalhar por ele, se você achar que não presta para nada, não vai. Nós não estamos aqui doutrinando as pessoas a que façam isso, cada um vai fazer, se achar que quer, se achar que deve, se houver uma motivação interior. Então, nós estamos fazendo o conjunto das técnicas, técnicas corporais, respiratórias, vocalizações, enfim, todas as técnicas que nós fazemos, visando a essa expansão da consciência que nos proporcionará o autoconhecimento. Mas, imagine uma pessoa fazer essas técnicas, ou seja, dentro de uma sala de aula, ela é tão boazinha, ela se concentra, ela fala baixinho, ela faz mantra, faz isso, faz aquilo, e quando sai, como não tem a reeducação comportamental, lá fora, é um troglodita como outro qualquer. Então, eu me pergunto, será que funciona um conjunto de técnicas que em si são muito eficientes, mas, exercidas por uma pessoa que chega lá fora e se estressa, se intoxica de adrenalina e de outras toxinas endógenas produzidas por emoções pesadas, produzidas por ódio, ciúme, inveja, medo, e depois essa pessoa quer evolução interior? Então, é nesse ponto que, primeiro, as técnicas ajudam os conceitos, ajudam a reeducação comportamental, e estes conceitos, esta reeducação comportamental, permite que aquelas técnicas levem o indivíduo até um nível mais elevado de consciência. Caso contrário, é tudo brincadeira. Fazer essas técnicas ou fazer ping-pong daria quase que na mesma, não faria muita diferença. Nós vemos isso em outras modalidades diferentes da nossa. Vemos pessoas que até praticam bastante em termos de investimento de tempo e que praticam há muitos anos e que até fazem técnicas relativamente, não chegam a ser tão avançadas quanto as nossas, mas em termos de métier são relativamente avançadas. E vemos que essas pessoas, passados 10, 20, 30 anos, não conseguiram nada. Eu comecei a lecionar em 1960, então eu conheci muitas dessas pessoas que naquela época praticavam. Alguns continuaram, não a nossa modalidade, mas as deles. E dali a 30 anos, eu eventualmente encontrei várias dessas pessoas, porque houve um momento em que a nossa modalidade precisou sentar a mesa das negociações com as outras modalidades para ver se conseguíamos uma regulamentação profissional que satisfizesse a todos, que abarcasse a todos. E ali nós nos reencontramos, 30 anos depois. E naquele momento, eu vi pessoas que eu conheci, jovens, saudáveis, eu vi essas pessoas muito acabadas, muito envelhecidas. e as conversas giravam em torno das mazelas de cada um deles, das doenças de cada um. E era quase uma competição. Ai, porque eu sinto muitas dores, estou com um problema muito sério. E o outro vinha e disse, meu filho, você precisa ver as minhas dores, porque eu estou com muito mais, muito mais problemas. E aquilo ali me despertou uma questão. E eu acho que o que eles estão fazendo não está funcionando. Porque 30 anos depois, não são tanto. 30 anos não é tanto tempo assim, 30 anos passa muito rápido. 30 anos não é tanto tempo. Nós temos aqui nesta sala, gente que está comigo há 20 e tantos, quase 30 anos, está ali atrás, a Nina, a Márcia Cordoni, esse pessoal está há muito tempo aqui. E 30 anos passou rápido, não passou? E vocês estão interaças aí, garotonas. Então, como é que aquele pessoal envelheceu tanto em 30 anos? E aí me ocorreu perguntar a eles, assim, de um colega para o outro. Ô colega, me explica aí, você pratica essas técnicas que visam o desenvolvimento interior e tudo mais há 30 anos. Como é, como é que foi o seu processo de despertamento da Kundalini? Como foi o seu processo de Samadhi? Como foram, como é que você lidou com os siddhis, com as paranormalidades? E eles arregalavam os olhos, alguns ficavam constrangidos, outros não, outros diziam simplesmente, não, não, eu não mexo com isso, não, 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 não. Espera aí, está fazendo essa prática e não visa, e não quer o despertamento da energia e não quer chegar ao Samadhi, que é a expansão, é a hiperconsciência. Então, para que você está fazendo isso? Se não é para chegar naquele estado considerado como objetivo. Objetivo, eu não gosto, meta, é melhor, nesse caso, eu faço uma pequena diferença, objetivo é você estar praticando para chegar naquilo, e meta, você está praticando o que gosta de praticar, mas aquela meta vai ser alcançada, quer você tenha aquele objetivo de alcançar, quer não tenha. E os colegas, realmente, vou chamar de colegas, embora nós fizéssemos coisas muito diferentes, e eles não chegaram lá. E aí eu comecei a conversar sobre o comportamento, os hábitos, os costumes de cada um deles, e o pessoal não tinha essas observâncias da área comportamental, eles não faziam, faziam tudo errado, tudo aquilo que a gente sabe que não deve fazer, tudo aquilo que qualquer pessoa lúcida, pode ser um médico, pode ser um nutricionista, pode ser um terapeuta, um psicoterapeuta, qualquer um diria, mas não faça uma coisa dessa, isso não é saudável, não é assim, isso não é bom, mas eles faziam tudo errado, inclusive com um péssimo relacionamento humano, pessoas muito fofoqueiras, faziam muita difamação, faziam muito tititi, implicavam com o outro, tinham ressentimentos, ficava aquela coisa amarga, azeda, com ressentimentos de 10, 20, 30 anos de ressentimentos, realmente, sem a reeducação comportamental, as técnicas por si sós não vão dar todos os resultados que poderiam dar. Esta é a correta, viu? Esta é a caneca mágica certa, que está com o logo inteiro aqui, esta sim, para quem não sabe, às vezes o pessoal em casa não sabe do que eu estou falando, essa caneca mágica foi criada por uma aluna de Brasília, e ela é preta, e quando se coloca um líquido quente, ela vai ficando branca, e preta não se vê, quando ela está preta não se vê marca nenhuma, e quando ela vai ficando branca, a marca vai aparecendo, e isso foi uma sacada, porque é engraçadinho, é simpático, imagina você ter em casa e atender os seus amigos, seus familiares, fazendo essa brincadeirinha. então está aí, pertinho da câmera. E eu havia sugerido que os instrutores e alunos que tivessem produtos, que os trouxessem para que nós pudéssemos compartilhar, mostrar para todo mundo. quando eu dei essa sugestão, algumas pessoas trouxeram durante umas duas ou três semanas, depois pararam. E quero lembrar que, obviamente, a gente não cobra nada por isso. Eu nem cobro direitos de autor, não cobro licenciamento de marca, e não cobro para divulgar. É mesmo por prazer, para ter a satisfação de ver as pessoas crescendo, as pessoas melhorando e tendo sucesso na sua vida. No caso dos alunos, é muito interessante porque o aluno normalmente ganha dez ou vinte vezes mais do que aquilo que ele paga na mensalidade quando, ainda aluno, cria um produto. Vamos ver se temos mais algum assunto. se temos mais algum assunto. eu fiquei muito satisfeito neste domingo que eu fui à unidade da Nina e, embora fosse domingo, cheguei lá e o Cambria estava dando uma aula numa sala lotada. Dali, o pessoal saiu e foi passear de bicicleta. Outros ficaram na escola. Uns foram fazer comida. outros ficaram conversando. Outros foram fazer treinamento de coreografia. Eu sei que eu acabei ficando lá horas e horas e ainda almocei na escola da Nina. Quando eu coloquei isso no Facebook, dando os parabéns, dizendo que eu estava orgulhoso que a Nina tem aula todo sábado e domingo, uma porção de escolas comunicaram que também elas têm aulas sábados e domingos. Isso aí é sensacional, é muito bom. Não só aulas sábados e domingos, mas pelo menos uma escola eu sei que tem aulas de treinamento, aulas de asana e outras coisas, até uma da manhã, às vezes começando. Quantas vezes eu falei aqui com o Rafa e ele disse eu estou indo lá treinar, uma da manhã, mas são só instrutores? Não, não, alunos também. Coisa mais bonita, porque normalmente as pessoas trabalham no que não gostam, trabalham para viver, trabalham pelo pão de cada dia, quer dizer, trabalham no que não gostam para poder se manter, para poder comer, para poder pagar as coisas essenciais, moradia, comida e tal. Mas se pudessem não trabalhariam, prefeririam estar na praia, estar deitados numa rede, sem fazer nada. E na nossa profissão o pessoal gosta tanto do que faz, gosta tanto do que faz que trabalha de domingo a domingo, de segunda a segunda, sem parar. A maioria, nós não fazemos aqui um trabalho como se fosse um emprego, desculpa a má palavra, para depois viver lá fora. Quer dizer, aqui eu venho e me sacrifico nesse escritório que eu odeio. Ai, meu Deus, segunda-feira, que coisa horrível, segunda-feira, tomara que chegue logo sexta-feira. Quer dizer, esse cara é um infeliz, ele está fazendo o que não gosta, ele está louco para chegar sexta-feira para ele poder parar de trabalhar e viver. Então, ele se sacrifica de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, para poder viver algumas horas, para fazer o que ele quer no domingo ou no sábado e domingo. Alguma coisa está errada. Não é possível uma pessoa a vida inteira viver uma escravidão sacrificando-se de segunda a sexta para poder ser feliz sábado e domingo. para poder fazer o que gosta sábado e domingo. Então, o nosso pessoal, nossa profissão é muito boa nesse aspecto. Nós somos tão entusiasmados com o que fazemos que o próprio círculo de amizades está aqui dentro. Em outras profissões, o cara trabalha lá na empresa tal, assim, assim, e depois ele tem os amigos. E aí, reúne os amigos que não são os colegas de trabalho, são os amigos. Cada um, inclusive, trabalha em uma empresa diferente, cada um tem uma profissão diferente. Às vezes foram colegas de escola, outras vezes não. E no nosso caso, os nossos amigos estão aqui mesmo. Nossos amigos são os nossos colegas de trabalho, são os nossos alunos. O nosso universo está aqui dentro. Muitos diretores moram dentro das escolas, quer dizer que ele nem sai da empresa e vai para casa. Ele já está lá na casa dele. Ele vive ali. Isso é sensacional. É sensacional. A nossa profissão não nos cansar. Ser, ao mesmo tempo, trabalho, divertimento e descanso, tudo junto, num pacote só. Numa profissão que ainda nos condiciona a não ficar doentes. nós ficamos, mas quando ficamos doentes ficamos muito constrangidos. Como assim fiquei doente? Mas eu não quero ficar doente. Não tem direito ele ficar doente. Eu faço uma coisa saudável. Como é que eu fui ficar doente? E isso faz com que o profissional nosso fique menos doente, porque ele está programado para não ficar, e quando fica se recupera rápido, porque ele não admite ficar agora sem trabalhar. Estou gripado, vou ficar sem trabalhar? Não, de jeito nenhum. Eu vou trabalhar gripado mesmo. E pronto. Eu acho que era isso, moçada. Então, agora, nós vamos encerrar a transmissão e vamos ter aqueles famosos cinco minutos finais sem câmera, só para o pessoal daqui de dentro. E se você quer saber o que acontece, venha nos visitar. e se você for o pessoal. Obrigado. E até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto